E aí, salve, salve rapaziada, Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera E hoje eu tô dizendo pra vocês, é isso aí, Santos e Atlético Mineiro né galera Já deixa o seu like, se inscreve no canal pra fortalecer, beleza? Conto com vocês aí, pra tá dando essa moral aí pro canal Tamo junto galera, é nóis, fica aí com a gameplay, beleza galera? É nóis Bola pra você, futebol na Globo, aqui é emoção Estamos direto da Vila Belmiro Bola em jogo pra você, ligado na Globo, tá em jogo, tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Abriu pra receber Lançamento, bola bem lançada Tomou dele, corre atrás e consegue chegar Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente Eduardo Sacha Prendeu belo drible Deu uma gengada linda ali pra cima E recebe essa bola na lateral direita, quase na ponta direita Vai bater ou vai cruzar? Fituca Abriu na direita Cruzamento pro toque de cabeça Vai ter que dar uma estilingada nela E tocou bem de cabeça, boa jogada É que ele não pegou, ele pegou um cabeça a ombro ali pelo jeito, né? Curtinha a bola Pode até arriscar o chute Guilherme Arana Aí irrita o torcedor Tenta a jogada Vai bater ou vai cruzar? Eduardo Sacha Se manda pro campo de ataque Protegeu, tocou na direita Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque Queno Globosport.com Bombarra craque Esse é o endereço pra você ir lá e escolher o melhor em campo Craque do jogo Segurou Perdeu a bola Tá congestionado o caminho É duro, galera Essa é aquela que o árbitro de vídeo adora Porque é fácil decidir Pode seguir, seu juiz Pode seguir, seu juiz O árbitro Apita o final do primeiro tempo Zero a zero É impressão minha Começou meio travado o jogo, Casagrande Não, tá travado Tá difícil de algum time Um dos dois times Achar um espaço pra sair no ataque Ali pra criar alguma jogada Tá travado mesmo Os times estão achando dificuldade De achar um espaço Bola em jogo Começam o segundo tempo Otero Botou na frente Botou bem na frente Começou E tocou bem de cabeça Boa jogada É que ele não pegou Ele pegou um cabeça a ombro ali Pelo jeito, né? Alteração feita Para Pituca E vem com perigo Ficou de frente Pode bater Eduardo Sacha Olhou pra área Fez o cruzamento Bola perigosa Pituca Pituca Já bota Bola pra área Fez uma defesa Na cara do centroavante Para Bateu pra frente A bola tá em jogo Vai pro lance individual Vai bater ou vai cruzar? Limpou Bateu pro gol Guilherme Arana Guilherme Arana Luan Faz o lançamento Pro campo De ataque Inverteu O lado O passe foi bom Searches Otero E neste momento O árbitro Apita Fim de jogo Do O O O O O Obrigado.